Renan, meu querido, bem-cata bem, é o seguinte, hoje estamos aqui nesse mundo do Minecraft que eu tô com muito medo, não vou negar Porque existe uma criatura que aparece à noite, essa é a nova criatura aqui dessa Adams maravilhosa do Cartoon Cat Onde aparece o Breaking News, ele é uma criatura meio sombria que aparece à noite, mas destrói tudo E também ele tem uma breve capacidade de spawnar vários mobs em volta dele, então hoje a nossa missão é chegar perto dele e dar uma olhada como esse bicho é Porque ele é um mistério, ele é um mistério pra todo o Minecraft, então eu espero que vocês estejam prontos, vocês estão prontos ou não? Sim, estamos prontos É bom que vocês estejam, porque eu não estou E aí gente, tranquilo, é o seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft pra vocês Gente, no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu postei um vídeo de Cartoon Cat, tá bom? Então clica aí no card, clica aí no card e assiste porque foi muito, mas muito legal Eu não vou mentir, eu estou com muito medo aqui porque assim, naquele vídeo de Cartoon Cat a gente encontrou uma criatura sombria, né? Uma criatura sombria que apareceu aqui do nada no mundo do Minecraft E velho, Renan, como o BK caiu, eu vou falar com você É, o BK ficou com tanto medo que chegou a sair do mapa É, esse BK é pilantra, ele tá deixando a gente sozinho aqui na situação, hein mano? Gente, é o seguinte, como ele apareceu no último vídeo que a gente postou Lembrando, quem não assistiu, clique aí no card e assiste, tá muito legal Velho, eu tomei o sujo da peste quando eu vi ele porque eu não sabia que aquele bicho apareceu no nada E aí meu Deus, o bicho aqui, corre Eita que o bicho é sujador Eita peste Falou que isso foi eu, né? Não, não A gente falou dele, velho, Renan? A gente falou dele? Não, a gente falou do Cascale aqui, ó Então, é, foi do Cascale, velho Mas, gente, é o seguinte, o nome desse monstro é o Breaking News, velho Eu não sei muito bem como ele é porque não tem imagem dele na vida real Não existe, galera, não existe imagem dele na vida real Então não vai ter nem como colocar aqui pros inscritos ver Eles só vão poder ver aqui no vídeo mesmo Então, ó, tá escurecendo Nossa missão é explorar o mapa no Minecraft Vamos ter que deixar nosso equipamento de lado pra gente tentar achar esse monstro, tá bom, gente? Vocês estão prontos? Aham, eu tô pronto, mas eu tenho uma pergunta, Johnny Se não tem foto dele no mundo real Como é que ele tá aqui no representado do Minecraft? Mano, então Então, eu não faço ideia Sabe por quê, gente? Porque, assim, ele, na hora que eu fui ver Ele tomou meio com aparência Não aparência, mas ele tem um corpo do Lighting Head Só que ele é todo sombrio, galera Só que, assim, quando eu fui pesquisar o nome dele lá no site O nome dele é Breaking News E eu fiquei realmente com medo E eu não quero ir atrás dele Mas eu tô vindo aqui pra ir atrás dele Por causa dos inscritos Os inscritos querem ver Então eu vou atrás deles E qualquer coisa, se eles for me pegar Vocês vão me proteger, tá bom? Ah, com certeza Com certeza Vem cá, gente É a melhor proteção de todas A origem do Renan Eu não falei nada Eu não falei nada Ó, mas, gente Oi Oi, Tiringa Quando o Breaking News aparecer Renan vira assim, ó Que o vento Que o vento Ah, por favor Queimou Queimou Mas, gente, é o seguinte Sino Da exploração tocado Tocamos o sino da exploração Então todo mundo Dá um spawn point Dá um spawn pointzinho aqui E vamos embora, gente Vamos embora Porque a gente precisa achar esse Breaking News Então, pelas minhas informações Ele só aparece à noite, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado Porque, assim, ele aparece, gente E acaba destruindo tudo Tudo mesmo que tinha em volta dele Ele acaba destruindo, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui Que eu acho que não tá Ó, Johnny Outra coisa Oi O que acontece Tipo, o que ele faz diferente? Porque, assim, ó O Siren Head Ele começa aquele barulho O Light Head Ele é o quê? Ele vai pra cima Ele pega e amassa a pessoa Sério? E esse banquinho Ele faz o quê? Mano, não sei, galera Então, esse é o problema A única coisa que a gente viu Lá no vídeo do Cartoon Cat Foi que ele spawnou um monte de mob Não foi? Lembra? Que ele spawnou um monte de mob Em volta dele? Eu lembro Então, essa foi a única coisa Que a gente conseguiu ver lá no momento Porque, de resto A gente vai ter que descobrir Hoje E, assim Gente, eu... Ai! Ai! Eu pensei que era ele Desculpa Eu pensei que era ele Mas eu realmente tô com medo, galera Ele não é zoeira, mano Não é zoeira Eu tô com medo de verdade, velho Meu Deus do céu Eu juro pra vocês Se ele aparecer Eu deixo vocês pra trás E saio correndo Nem te conto Olha, me disseram Que ele foi atrás dos mais brilhosos Nossa, Renan Parabéns Então, Johnny Eu só tô abandonando Na tua testa E esse teu dentão brilhante aí Vai Assim, eu acho que eles Ele prefere, tipo Joias orelhudas Entendeu? Tipo... Eu acho que não O brinco do Renan Que ele usa, né? Oche, você tá achando Que eu uso brinco, é? Oche, o que é que tem? Eu uso brinco O que é que tem a ver? Oche, eu não falei nada Mas eu não gosto de brinco, uai Esse aí tá estranho, hein, BK Esse aí tá estranho Mas, gente Tá ficando a noite Tá ficando a noite Tá noite esse mesmo Vamos pôr do sol lá, ó Já, já Esse bicho aparece Já, já Ah, pensou, né? É, foi isso aí Nossa, gente Tá ficando um bom escuro, véi Vem, 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 vem Ah, já tá subindo ainda já Fiquei, galera Vem aqui Eu tô sentindo que ele vai aparecer pra esse lado Ai, gente Olha que cês tão lindo Tá, pio Vem assim, bora, Renan A gente tá explorando Porque a gente não tem rumo, Renan A gente não sabe onde ele vai aparecer Ele aparece do nada É, foi do nada que ele apareceu ontem, não foi? É do nada Então eu tirei essa base Ah, saquei Não, saquei, então Entendeu? Então é mais, mais Peraí Aí, ficou de noite Aqui também Creeper Que susto, Renan Do nada que você grita, gente É que mó sério O que foi, BK? O que foi, BK? Será que o Cartoon Cat não vai aparecer também? Não, porque o Cartoon Cat Ele só aparece em lugares planos, entendeu? Então a gente tá aqui em um lugar bem florestado Ô, Johnny Oi Que fome Mas tu parou pra pensar uma coisa? Ah Que lá no vídeo do Cartoon Cat Quando aquele bicho apareceu Começou a vir um monte de Cartoon Cat Não, mas os Cartoon Cat que veio depois Eu spawnei Foi eu que spawnei Ah Ah, sim Foi a que eu entrou no Game Mod depois, lembra? Tá de noite Aquela música que tocou não foi o Breaking News, não? Não, foi do Cartoon Cat Vem, vem Vamos explorar Vamos ver certinho isso aqui E, gente Assim que a gente achar esse Breaking News Eu volto aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, gente É, gente Estamos andando aqui há muito tempo já E nada desse Breaking News, mano Eu tô começando a achar que ele não vai aparecer, mano Que é necessidade de a gente achar um bioma plano? Então Eu falei Eu falei Porque da última vez foi o plano, não foi? Agora eu não lembro Pra que lado a gente veio Pra que lado a gente veio, gente? A gente não tá voltando não, né? Não sei Ah, mano Aqui, aqui, aqui Tá certo Aqui, ó Cadê ele? Ah, ele ali, gente Oxi Olha ele aqui, gente Ali Tá Pega Olha o dedo dele, Johnny Credo Mano, esse é o Breaking News, gente Esse é o Breaking News Tá no disco de dois? Sei lá Eu acho que é Mano Você consegue ver o rosto dele? Não, não tem Mas ele parece muito Lighthead Olha lá O jeitinho dele Mas o Lighthead Não acho que ele tem um dedo, não Mas olha aqui, galera Vou chegar perto Meu Deus Não faz isso, não, ainda Faz isso, não Ele vai te matar, eu acho Mano, olha isso Que bizarro Espera aí, ele tá vindo em mim? Não É estranho, né? Tá muito escuro Calma Vou bater, vou bater Tá no dificult Chega mais perto dele Chega mais perto Ele não tem cabeça? Ou ele tem? Bati Bati Ele tem, mas ele tá olhando pra baixo O que que ele tá procurando aqui? Uxi Bate nele, bate nele Eita a cabeça dele, véi Eu vou tentar levar aí Vou tentar levar pra aí, ó Não se eu ia matar ele também, né? Não usa espada não Senão você vai matar ele mesmo Não, eu tô matando com uma pá aqui, ó Vai Eita, ele tá fazendo alguma coisa Mano O que? Ai, que susto, mano Susto, mano Renan, eu vou aumentar o som Ele tá fazendo algum barulho? Eu não tô ouvindo Não Nada de som? Acho que é porque ele tá na água Ele é um móvel completamente sinistro, Johnny Meu Deus Não faz som, não faz nada É, mano Gente, esse daqui é o Breaking News Eu não sei por qual motivo ele não tá atacando Mas ele é bem bizarro, velho Atrás Oi, caramba Ah, não Ele tá indo pra cima do BK, é isso mesmo? Será? Acho que não, acho que não, acho que não Tenta botar no Difficult 3, Johnny Eu já coloquei no Difficult Ué Tenho que trazer ele pra água aqui, ó Eu acho que ele tá na água Perdeu o poder Será? É, pra terra Pra terra Não sei, mas ele não leva a caber, gente Então não adianta muito Empurra, empurra Empurra Sai daí Mas ele ataca? Oxe, é na cabadeira Ele não ataca, gente Eu acho que ele é pacífico, galera Mas esse daqui é o Breaking News, mano Que louco, velho Mesmo a gente bateu nele, não, não, nada Espera Espera Ele não tá na água A água tá lá em volta Deixa eu tampar aqui, ó Que ele vai voltar pra água Agora ele tá louco Eita Gente Será que é a água? Ai Nossa Vem cá Que susto Socorro, socorro Mano, e a gente pensando que ele era pra... É pacífico, mano Corre, Johnny Caraca, galera Olha o Breaking News Ele agora tá atacando, galera Agora ele tá louco Cuidado, BK Ele vai te pegar Meu Deus, gente Mano, ele quebrou Ele só fazendo a limpa no chão, Johnny E ele quebrou minha armadura Ele quebrou minha armadura, velho Cuidado, BK Cuidado, BK Cuidado, BK Cuidado, BK Não, BK Bate nele, bate nele Com a espada, BK Sai daí Sai Cuidado, BK Sai daí Foge, foge, foge Entendeu? BK BK Corre Vem cá, Lago Vem cá O que que aconteceu? O que que aconteceu? Mano, ele só me atacou, é isso mesmo? Eu fui o único que morri pra ele Nossa, mas olha que... É porque você é pra gente Olha isso Olha isso Ele tá vindo aqui pra mim Meu Deus Eu vou levar ele pra montanha Tenta ele subir na montanha Tenta ele subir na montanha Vem, Renan, vem, Renan Tá aqui, tá caindo da FPS, é certo É porque ele tá quebrou muito todo o bloco Nossa, que ele focou no BK, viu? Ele vai cair na água de novo, BK Verdade Tô batendo, tô batendo Tô batendo Tô batendo Vai, vai, vou tentar matar ele Meu Deus Ô barulho, ô barulho Ô barulho Que barulho? Johnny Ele tá conversando, ele tá conversando com a gente Eu não tô ouvindo, gente Eu já aumentei o som Eu já aumentei Ele tá aí atrás de você, BK Atrás de mim? Matou o BK Ele tá falando, ele tá falando Que peste é isso? Eu disse Corre Sai daí, Johnny Tô tentando, tô tentando Ele tá aí atrás de quem agora? Eu não sei Acho que é de mim Não, ele parou Não, ele tá, ele tá vindo Eita Lá vai Johnny Mano, ele tá me atrás Mano, ele foi me matar Ele tá me puxando Mano Você viu que ele falou um negócio muito bizarro? Eu vi Calma, tá ficando de dia, Johnny O que vai acontecer agora? Será que ele some de dia? Que ele apareceu só de noite, né? Agora dá pra ver ele nitidamente Cuidado, BK Cuidado, BK Ele tá vindo em mim, rapaziada Não é em mim que ele tá vindo, não Nossa, lagou Gente, socorro Agora dá pra ver ele certinho, galera Olha lá Como o break news é O senhor tá vendo Isso ainda é peça Ô, tá muito lag Nossa, é porque ele tá quebrando um monte de bloco, velho Você sumiu? Sumiu? Ele tá vindo atrás de mim, socorro Não, ele tá aqui na frente, mano Velho, que bizarro, galera Que bizarro É, Renan Dá ATP Vamos vazar daqui, meu queridão Porque esse bicho aí A gente tentou eliminar ele Não conseguimos matar ele Mano, não conseguimos fazer nada E ele é terrivelmente forte Foi uma pisada E ele me matou, velho Então, não é muito bom de mexer com esses bichos não Eu vou voltar pra casa Ele tá vindo, ele tá seguindo a gente Mentira que ele tá seguindo a gente Mentira É, gente Ele tá seguindo a gente Mas é isso, gente Esse vídeo vai ficar com... Eita, pede esse vídeo vai ficar com por aqui Um beijão, um abraço e um falossão Tchau Correndo Correndo Tchau, tchau.